TV PONTUAL, CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ Ronaldo Caiado articula com o presidente eleito Jair Bolsonaro e o futuro ministro da Justiça Sérgio Moro a criação de núcleo para combater a corrupção e o tráfico de drogas em Goiás. O governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado, do Democratas, deu um passo importante na implantação de uma de suas principais propostas de governo. Trata-se da criação do núcleo de combate à corrupção e ao narcotráfico. Em reunião na semana passada com o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, e o futuro ministro da Justiça Sérgio Moro, Caiado conversou sobre a proposta de auditores da Receita Federal e de agentes da Polícia Federal, aliados a policiais civis, militares e técnicos da Secretaria de Fazenda, atuarem juntos no combate às facções criminosas no Estado. Ele também se encontrou com o atual secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, para debater o tema. O foco desse trabalho será atuar de forma integrada com o uso da área de inteligência para identificar os crimes e desarticular organizações criminosas. Ronaldo Caiado anunciou o resultado da conversa que teve com Jair Bolsonaro e Sérgio Moro sobre a implantação do núcleo de combate à corrupção e ao tráfico de drogas em Goiás. Já avançamos bastante na nossa proposta da criação do núcleo de combate à corrupção e ao narcotráfico. Nesta semana, nós conversamos muito e já acertamos a presença da Receita Federal compondo esse núcleo de combate à corrupção e ao narcotráfico, como também a presença da Polícia Federal, agentes da Polícia Civil e da Inteligência da Polícia do Estado de Goiás e da Secretaria da Fazenda. Vamos lá, é esse que o Goiás me espera. Antes de tomar posse, já trabalhando. Um abraço. Caiado explicou que o núcleo vai enfrentar o crime organizado com a junção de ações antidrogas e o combate a crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, unificando dados de diversos órgãos de segurança. Segundo ele, o enfrentamento das organizações criminosas ainda vai incluir os crimes adjacentes ao tráfico, como roubos de automóveis, roubos de cargas e violência na zona rural. O governador eleito também pretende criar um banco de dados criminais, padronizando e unificando as informações dos diversos órgãos, gerando um sistema nacional de informações de dados prisionais, rastreamento de armas e munições, material genético, digitais e drogas. Ronaldo Caiado afirmou que vai construir um presídio preparado para receber líderes e principais membros dessas quadrilhas, que irá funcionar em regime disciplinar diferenciado para cortar a comunicação entre líderes e liderados. Informa Gerson Santos. Música